Na noite desse sábado, a polícia militar foi acionada por populares e por vítimas lá do mercado do Messias, ali na Avenida Brasil. Mais uma vez, o mercado foi assaltado e as vítimas, assustadas com a ação de três indivíduos suspeitos de praticar esse assalto, começaram a ligar para a polícia e, de repente, quando menos se espera, mais ligações chegando na central da polícia militar, dando conta de que no bairro São Judas os suspeitos teriam fugido para o bairro São Judas e lá no bairro, populares, nas proximidades ali entre o bairro São Judas e o Santa Tereza, populares teriam identificado esses mesmos suspeitos de outros furtos no local e lincharam um dos suspeitos. A polícia militar foi acionada, já está realizando os trabalhos de praxe aqui na rodoviária do registro do boletim de ocorrência e nós vamos tentar falar agora com o sargento e também com os autores, os suspeitos, no caso, por esse assalto, mais um assalto lá no mercado do Messias. A mãe dos autores, do Alessandro e do William, ligou mais cedo, cerca de meia hora antes do ocorrido, ligou no telefone de emergência da polícia militar, dando conta que eles saíram da residência com faca e ela temendo que eles poderiam cometer algum tipo de ilícito. Como eles já são conhecidos nos meios policiais e realmente eles são pessoas que fazem assalto, tanto é que um deles, que acabou de sair, o William, saiu da prisão quarta-feira, decorrente de um roubo que ele fez lá no Banco Cicobi, nós já sabemos mais ou menos o local de atuação deles, então nós voltamos nossas atenções lá para o lado do bairro São Judas, Santa Tereza, naquelas imediações. Deslocando para lá, radiou na rede rádio o assalto ocorrido lá no supermercado. De imediato nós já iniciamos o rastreamento, contudo, no primeiro momento não localizamos os autores. Nós retornamos ao local, visualizamos as imagens do circuito interno de segurança e lá foi possível ver nitidamente as vestes que os autores utilizavam. Como eles estavam encapuzados, dificultou um pouco a identificação de imediato dos autores, mas porém tem outras características, como a tatuagem que ele possui no antebraço e o jeito de andar. Nós fizemos um novo rastreamento e enquanto rastreamos, teve novas ligações no 190 dando conta que os autores se encontravam lá no bairro São Judas e que a população daquele local, e eu ressalto nesse momento aqui, que é uma população que eu agradeço o comprometimento da população do bairro São Judas por estar contribuindo com a polícia militar, eles detiveram um dos autores. No momento em que esse autore foi preso, ele reagiu à prisão, foi necessário o uso de algemas, técnicos de mobilização e ele foi preso. No momento em que nós caminhávamos para o local do fato, para reconhecimento da vítima, teve nova solicitação falando que o irmão dele, o Alessandro, também foi detido por populares, no mesmo local lá onde o William foi preso na primeira vez. Nós retornamos lá para o local e o Alessandro estava lá, a população acabou que exagerou um pouco na contenção dele, veio a machucar ele um pouco, ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro e está sendo medicado e assim que for liberado vai ser conduzido também para a delegacia. Segundo o relato das vítimas e as imagens do circuito interno de segurança, os três adentraram ao estabelecimento já com as facas em punho e com os rostos encobertos com capuzes, usando a camiseta como capuz. Assim que eles já entraram, já entraram agredindo clientes que estavam no local, já entraram ameaçando as pessoas com as facas que eles estavam portando e já foram direto aos fundos do supermercado, que é o local onde fica o caixa. Lá no caixa colocaram terror em todo mundo, as pessoas tiveram que a todo momento ficar com as mãos para o alto sob ameaças de faca e subtraíram todo o dinheiro e a ação foi muito rápida, não durou nem um minuto. Recuperou o dinheiro? O dinheiro foi recuperado, foi recuperado pelas próprias partes. No momento em que nós já iniciamos o rastreamento para tentar localizar os autores, eles acham que na ânsia da fuga deixou cair o dinheiro. Então o dinheiro já foi recuperado pela própria vítima, já se encontra ao poder dela e agora os autores foram presos e vamos conduzir eles para a delegacia. E aqui está um dos suspeitos, no caso, William. William, me diga uma coisa, você já tem passagem? Já. Passagem pelo quê? Assalto. Me diga uma coisa, quais foram os assaltos que você cometeu? Cometi dois assaltos, um numa pizzaria e um no Cicobi. Foi você que fez aquele assalto lá na pizzaria do PC e que acabou baleando o proprietário, é isso? Felizmente, sim. E o do Cicobi também? Aham. E agora esse do Mercadinho? Não. Mas as vestimentas que você está, são as mesmas que estão nas imagens lá do Mercado do Messias? Não, não é não. Pode olhar certinho que não é não. Me diga uma coisa, você cometeu um assalto no PC, baleou o cidadão, cometeu um assalto no Cicobi, estava preso, você saiu da cadeia quando? Esses dias saí, esses dias lá quarta-feira saí, eu saí da cadeia. E agora caiu de novo? Felizmente, estou sendo acusado de novo no assalto aí. Me conta uma coisa, quando você cometeu o assalto lá no PC e também no Cicobi, essa prática você, vamos esquecer o de hoje, que você está sendo acusado hoje de ter assaltado o Mercado, ok? Mas vamos pegar o do Cicobi, que você já acabou de falar que participou do assalto do Cicobi, e do assalto lá do PC. Naquele caso do assalto do PC, por que você chegou a atirar na vítima? Eu simplesmente cheguei e falei que queria só o dinheiro, felizmente ele estava alcoolizado e reagiu, aí eu não tive outra opção. Como que ele reagiu? Ele me agrediu. Me agrediu antes de eu ter atirado nele, ele me agrediu. Nesses casos, quando esse pessoal comete esse tipo de crime, vocês faziam o que com esse dinheiro? Troca em droga? Sim, eu uso, sou usuário de cocaína e de crack, senhor. Felizmente. Agora caiu, o que você tem para falar? Agora eu vou provar que esse aí agora, o último não foi eu, que infelizmente estou envolvido só no rolo do negócio da minha mãe que aconteceu com o meu padrasto. E só vou ficar lá uns dias lá agora, pagando cadeia lá à toa. Tchau.